Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Marcelo Silva, sou o diretor do meu grupo Paleontos e hoje eu estou aqui para apresentar mais um vídeo de dinossauro para vocês. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre um dinossauro muito legal, muito bacana, que é o Ceratossauro, esse dino que vocês podem estar conferindo aqui nessa representação artística que eu estou apresentando para vocês aqui no vídeo. Em específico, eu vou falar dos Ceratossauros, espécie de Nazicornis. Temos três nessa família, que são o Ceratossauro Magnicornis, o Ceratossauro Nazicornis, que é esse que nós vamos tratar hoje, e o Ceratossauro Dentes Sucatos. Por que ele recebe esse nome de Ceratossauros Nazicornis? Não sei. Nazicornis, vocês podem reparar nesse chifre que mais se destaca dos três, temos três chifres aqui, ok? Dois que se encontram logo acima das órbitas oculares dele, como vocês podem estar vendo aqui, e um principal, maior, que se localiza aqui, próximo às narinas, próximo à extremidade do focinho. Então, por isso, ele recebe esse nome, que traduzindo, quer dizer, lagarto de chifre nasal. Ele foi um dinossauro que ele viveu no final do período Jurássico, dividindo espaço ali também com o Alossauro, e, basicamente, seria um primo dele, porém, maior. O Ceratossauro, ele viveu nas regiões que hoje conhecemos como América do Norte, África, e deu algumas passadas ali também, em Portugal. Era um dinossauro terópode, carnívoro, né? Mais um comedor de carne, fora eu. Esse cara mais engraçado. E vocês podem estar verificando aqui, também, com essa representação do crânio dele, esses dentes, aqui, típicos de terópodes, de animais carnívoros. E foi descoberto entre os anos de 1883 e 1884, e se dado é muito interessante, por um fazendeiro, chamado Marshall Parker Felt. Ou seja, isso mostra que muitas pessoas, que não necessariamente dentro do mundo da paleontologia, pode estar se tornando aí um descobridor, pode, de repente, tropeçar e fazer uma grande descoberta na sua vida. Empolgante! Ele era um dinossauro que podia chegar nas proporções de até 6 metros de comprimento e até 2 metros de altura. Porém, ele era um dinossauro leve, Era um dinossauro mediano, chegando a pesar, no máximo, 2 toneladas. O que dava pra ele uma certa vantagem sobre as suas presas. Era um velocista, por assim dizer. Volto a falar, dava pra ele certa vantagem, pois não era um dinossauro que não ia sofrer por cansaço. Ia conseguir ali, numa corrida, numa perseguição, parear ali com a presa e obter sucesso. No cinema, nós já vimos esse dinossauro duas vezes. Eu, na minha época, eu vi esse dino, confesso pra vocês, no terceiro filme da franquia Jurassic Park 3. Naquela cena curtinha, que ele só dá um alô. E depois vai embora. Rejeitando ali uma presa fácil. E vocês também vão encontrar ele num filme clássico, que se chama One Million Years B.C. Num filme que tem uma cena clássica, que é um ceratossauro travando uma batalha ali contra um triceratops. Claro, o filme, sem muita informação paleontológica sobre o animal na época, fizeram ambos com proporções gigantescas. Mas, é um filme que vale a pena. Eu assisti, gostei muito e recomendo, inclusive. Eu espero que vocês tenham gostado das informações até aqui. Continuando seguindo nas nossas redes sociais. Estamos com a nossa vaquinha online também, pra quem puder ajudar, pra nós podermos sempre nos atualizar, nos adquirirmos novas peças, pro acervo pra estar apresentando pra vocês. Isso ajuda muito, enriquece o canal, logo o grupo, e logo, maior informações pro público em geral. Muito obrigado a todos, e eu vou ficando por aqui.